E quem é a Suzane Von Richthofen, na sua visão, assim? Na minha visão? É, na sua visão, digo assim, lógico, uma assassina, psicopata e tal. Mas, pelo que, pela uma pessoa que conversou, chegou a falar com ela, né? Sim, sim. Na reprodução simulada. Sim, senhor. Chegou a conversar com ela, chegou a ter um contato direto, aposto que muitas das vezes que ela falava o que aconteceu, observava o jeito dela falar, a forma que ela se portava. Quem é a Suzane? Olha, é... Da mesma forma que a gente observava, tentando sentir alguma coisa dela, ela observava muita gente. Olhava muito? Não, ela observava de uma maneira discreta. A única pessoa que ela conversava um pouquinho mais era com o nosso desenhista, na época, que estava usando uma filmadora. Ela conversava com a filmadora, como se fosse... Não, não, quando eles sentavam perto, ela conversava com ele. Para sair o áudio da... Não, não, qual era a única certeza que ela tinha? Que não estava ninguém gravando. Ela estava conversando com o cara, com a máquina. É verdade. Né? Agora, de resto, ela era uma pessoa extremamente calada. Ela só observava quem era quem na situação. Agora, é... Para mim, assim, é... Talvez seja um caso de estudo. Né? Eu acho que tem que fazer uma avaliação psiquiátrica legal. Né? Nunca mais vai matar? Não sei. É para ver se tem condições de viver na sociedade. É, ou qual é o que ela apresenta de distúrbio. Né? Então, acho que tem que ser uma coisa que tem que ser analisada. Agora, alguma coisa tem. Ninguém passa em colo, mina uma situação de matar os pais. Uma semana depois está comemorando aniversário, festinha, não sei o que. É engraçado que o pessoal diz que ela era dócil, que ela era uma menina... Ela é... Mas a gente não consegue observar isso dela, não é só pelo crime. Ela é uma mulher que ela se faz muito cativante. Dizem que ela é super sedutora. É, é... Acho que foi policial, não sei se foi policial, se foi investigador, algum outro tipo. Teve, teve várias situações. Então, ela é uma pessoa, vamos botar, ao bem-querer dela, ela é envolvente. Tem um perfil psicopata mesmo. É. Ela não... É o que, assim, falando uma visão. Ela não aparenta demonstrar sentimento mesmo. Não, 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 nenhum. Nenhum. Até nas vezes que ela chora, entrevista que ela deu para o Gugu e tal. É, a gente vê que é uma falsidade muito grande. E o Daniel e o Christian? Qual que é a situação dos dois? O... O Daniel é um arrependido. Você acha que ele se arrependeu já na hora ou não? Olha, eu... Pelo que eu sinto, assim, ele... Ele... Tão assim que... É... Na reprodução simulada, o policial que fazia a vez do Manfred, realmente tinha uma certa semelhança. Era magro, barro, bigode... Não, não, não. Aconteceu. Ninguém... E o Daniel voltou à cena. Né? Esse reportor voltou temporalmente, né? Na cabeça dele, ele voltou. Esse outro é ele, é ele. Né? Então ele deu uma leve surtada. É, ele surtou. Né? Teve que rezar, acalmar. Tanto é que no final da reprodução ele fez de mão dada com a minha chefe. Com medo? É, com medo. Então, sempre realmente... É... Com medo, arrependido, alguma coisa nesse sentido. E o Christian, eu digo assim, sempre foi um cara meio perdido. Ele não sabe de onde veio e nem onde ele quer chegar. O Christian fez o que ia render pra ele e dane-se. É, tanto é que no dia seguinte ele já foi comprar moto. Né? Foi uma das coisas também que... Sim, aí ele vai comprar moto na mesma área que ele cometeu crime. Ele paga em dinheiro, com dólar, com euro, com... Sei lá. Não tinha condição. Não tinha condição de chegar lá na época, muito menos que hoje, cheio daquelas tatuagens meio malucas, tá? Escolhe a moto, vai lá, acerta, ó. Põe o teu, esse meu amigo aqui, põe a moto no nome dele. Paga a moto no dinheiro e perde o nome no domingo. Põe aí e põe no nome do outro. Pô, pera. Quem faz isso? Que tem alguma coisa ilícita. Tanto é que o dono da... Da loja? Da loja, né? Ligou pro pessoal do distrito. Olha, tem um cara aqui, cheio das tatuas, que tá comprando uma moto à vista. O cara... Tá estranho. O cara da loja, então, teve esse... Teve. Ele sabe o que é normal ou não, né? Ainda mais precisando pra não ver a pessoa e o cara... É, o que também chama... É suspeito, né? Ele avisou o pessoal do distrito que também começaram a ser mais uma pessoa envolvida na situação. E... Assim, então, dos três ali, o que aparentava ter um pouco mais de sentimento parecia ser o Daniel mesmo. É, o Daniel. O Daniel que eu acho que, assim, realmente se arrependeu da situação. Deu uma pirada da cabeça. É, pirou. O cara... Ele tá solto hoje, não? Eu, se não me engano, tá no seio aberto. Não, 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 não deve estar ainda... O Christian tava solto, foi preso de novo, não foi? É, é que eles conseguiram uma liberdade, uma época, e o Christian aprontou. Tava com uma munição, não sei o quê, quer dizer... Pô, o cara tá com uma... É uma munição, é, mas é ilícita. É uma... É pra quem ele quer a munição, né? É. Eu não vou sair com uma munição no bolso, né? Entende? Então, e o pessoal, vamos dizer, pega uma munição. Ah, tá errado. É três, voltou. Quanto tempo depois do crime, que caiu realmente em cima deles, eles foram presos ou foram retidos? Depois do crime? É. Dez dias, nem isso. Dez dias. Ela chegou aí no enterro dos pais, né? Sim, 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 sim. Que tem vídeo dela chorando. É, chorando. Não é aquele choro, né? É, depois aí ela... Mas desde o primeiro dia já tinha aquela desconfiança em cima deles. Ah, sim, sim. E ela sabia que existia essa desconfiança ou não? Acho não, porque não... Porque assim, às vezes você começa a ser muito perguntado. Não, mas é que a questão é a seguinte, ela é uma pessoa que se julgava muito esperta, mas ela não é do crime. É verdade. O cara que é do crime sabe o que tá acontecendo. Agora a pessoa que entra no crime, sem experiência nenhuma, vendo o filmezinho de CSI, de não sei O Christian, ele já tinha uma vida criminal? O Christian, não, mas eu acho que... Não sei informar do Christian, mas o Christian já era o mais malandro, né? Até, vamos dizer, que eu digo assim, na época, pelo estilo de tatuagem do cara, não sei o que, já tava... Se não tava, tava no caminho. Tava encaminhado. É. Que hoje você pega uma pessoa toda tatuada, dependendo da tatuagem, realmente, uma tatuagem artística, não sei o que. Você vê o que que é a tatuagem, vamos botar aí, do ladrão e da tatuagem artística. Tem uma tatuagem de palhaço? É, o cara põe um palhaço, põe uma carpa, põe não sei o que, põe um escorpião, com alguns pontos em alguns lugares específicos. Quer dizer...